O banco está jogando para cima, porque lá é assim mesmo, a pista é meio ondulada. Mas agora você fez certinho aqui, olha. Mas na entrada reta agora melhorou, você fez mais aberto, você viu? Pé no fundo mais aberto. Vai de pé baixo e vai liberar o carro de fogo. A primeira que você fez foi perfeita, a segunda você deu uma travadinha ali no biquinho da Z. Mas faz assim, usa toda a pista, faz uma redondinha e vai abrir. Entendeu? Sem dar franque na direção. Cansou? Não? Se cansou, descansa um pouquinho. Não?